E aí, pessoal! Olha, na onda da street food aqui em Bangkok, hoje vamos ter uma experiência completamente diferente de street food. Vamos nos sentar no chão para comer com os tailandeses. Esse vídeo vai ser bem rápido porque nós descobrimos no Guia Michelin que cotou vários street foods aqui e dá para comer super barato e a comida é maravilhosa. Então nós estávamos aí a um restaurante destes, só que chegamos lá, fechava às 8 horas e agora são 8 e 10. Que é o contrário dos horários habituais de restauração aqui em Bangkok. Que nunca para, que nunca fecha. Normalmente começam à tarde e vai até às 2 da manhã. E descobrimos que durante a noite as pessoas se reúnem aqui para comer desta maneira. Você quer dizer fazer um piquenique no passeio da avenida. Então nós vamos experimentar. Eu vou vos mostrar, tá bem? Tem vários. Durante a avenida toda, são vários sítios iguais. Então de todos nós elegemos este lugar aqui para ter essa experiência. E depois vocês têm ali do lado do 7-elever, podem ir lá e comprar uma cerveja ou a bebida que quiserem, super barato e ir para aqui. Então é assim, tem que pegar o papel aqui e vamos apontar. Ela falou que o porco é esse primeiro. A gente vai colocar 6 e 2 vacas. Cada espetada de bife, vaca, 20 vacas. E novitworthy. E aqui, ela está, vai! Ela está! Ela está uma vez. Mãe aanta! Pequeles e Spice O que foi assim? Viram o que aconteceu agora? A polícia chegou, fomos escorraçados ali, viram o que aconteceu? Fechou o restaurante. Está a estragar o comércio local. Vamos terminar de comer e vamos embora. A banquinha estava ali, foi embora. Agora está ali arrumando as coisas para ir embora e o restaurante está fechado. A banquinha estava ali. 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 A banquinha estava ali.